A todos do Brasil e do mundo, amo vocês! Um beijo da banda Brothers Music. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, abençoar esta geração. Vem Senhor, vem Senhor, abençoar esta geração. A nossa geração. O que eu quero é viver as promessas do meu coração. Usa minha vida pra levar a paz ao povo. Não precisa mais de guerra, hoje o mundo já é tudo. O que precisa nesta terra é o quê? É só o quê? É o quê? Vem Senhor, abençoar esta geração. Vem Senhor, abençoar esta geração. Vem Senhor, vem Senhor, abençoar esta geração. A alegria de viver a cada dia me motiva, esta fé que faz crescer, viver além do infinito. Vem Senhor, abençoar esta geração. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jesus, 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 Jesus A CIDADE NO BRASIL